Bom, eu já consegui mostrar pra vocês, por outro ângulo, essa situação aqui, na BR-381, no quilômetro... Beleza, amigos? Os caminhoneiros já conhecem a gente e sabem que nós fazemos um trabalho de informação que, de certa maneira, contribui também. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E aqui, quilômetro 296. Este local, vocês já viram em outros vídeos aqui em nosso canal. Como no dia de ontem choveu, aí nós vamos fazer o seguinte. Eu vou mostrar pra vocês que, há dez dias atrás, a empresa que cuida desse trecho, ela fez um trabalho de contenção dos tarugos, eu chamo de tarugos, que fazem com que o talude não desça pra pista. Pra que, dessa maneira, o que tenha acontecido sempre, é que este pedaço, ele fica interditado sempre. Então, eu estou girando lentamente, pra que vocês vá acompanhando e acostumando, e já prevendo qual que é a ideia. Agora nós vamos bem devagarzinho, vocês estão vendo aí os caminhões passando, vocês sabem muito bem que aqui, esta BR, ela tem um grande fluxo de veículos, né, devido à importância desta rodovia pra toda Minas Gerais. É o circuito pra São Paulo, Nordeste do Brasil, enfim, é muito, é muito importante a rodovia pra todo o estado, principalmente de Minas Gerais. Mas, o que acontece é o seguinte, é que a gente tem falado sempre, e, às vezes, é até cansativo, é que nós acreditamos que essa rodovia, ela é muito mal cuidado pelos órgãos que são responsáveis pela manutenção, e mesmo esse tema que vira e mexe, que vai privatizar, que vai fazer aquilo, mas a gente acha que, enquanto ela não foi privatizada, deveria ter uma maneira de cuidar melhor dessa rodovia. Estão vendo aí, olha só, é igual disso, há 10 dias atrás, uma empresa, ela estava fazendo o afastamento, ela estava fazendo, aliás, não foi o afastamento, interditou pra você ter ideia, ficou no sistema pareciga, pra que pudessem, novamente, ajeitar este, como que eu posso chamar, esse corrimão não pode ser corrimão, mas, enfim, pra poder corrigir esse protetor, que impede que a encosta, ela desça. Então, foi feito esse trabalho, e, 10 dias depois, novamente, com a chuva, que aconteceu ontem, está, novamente, correndo o risco de ceder, né, e deixa eu posicionar aqui, eu vou colocar na condição, que vocês vão poder ver bem o ponto exato, olha, aqui, eu vou chamar de dente, nesse dente aqui, o risco é grande, se voltar a chover, esse material, olha só como que os caminhões passam, é, bem apertadinho, como diz o outro, tá vendo? Então, é isso que a gente fala, a necessidade de cuidar, é, melhor, enquanto não for privatizado, que a gente sabe, que após a privatização, vai facilitar, e muito, é, a todos os motoristas, todos, né, os veículos que transportam, o progresso, é, do Brasil, não é isso? Girando aqui, pra vocês irem acompanhando e vendo, é, como que está bem encharcado, vão acompanhando, girando bem lentamente, olha só, é, aí vocês estão vendo, olha, é, por onde escorre a água, e vai descendo, todo esse material, ele vai descendo, e, certamente, é, é, vai fazendo com que a pista receba, é, todo, é, esse barro, né, essa lama, que está descendo, olha só, nós vamos fazer o seguinte, eu estou fazendo as imagens bem lentas, que, eu, eu notei, que, que, pessoas conhecedoras, é, elas entendem bem, de todos esses, é, do que elas estão vendo, e isso, certamente, vai ajudar, é, fazer com que eles façam, uma leitura, é, deste material, que está na encosta, é, neste caso, a gente entende aqui, deixa eu subir mais, vamos fazer assim, ó, subindo, para que vocês tenham a imagem, mais de cima, olha só, é, aqui, neste local, máquinas já fizeram um trabalho aqui, entendeu, eles foram, é, tirando a terra, para que, não tenha tanto peso, todo esse maciço, está vendo, vão um pouquinho mais acima, e vocês, né, nós vamos poder ver, a situação, em cima, olha só, é muito material, isso aqui, descendo, pessoal, olha só, eu volto, né, eu tenho como referência, lá, o que está acontecendo, em Nova Era, é, esse peso, faz com que, esse material, ele desça, né, e, estufe, a pista, é, o que aconteceu, é, lá em Nova Era, o que aconteceu, é, em torno disso, no quilômetro, lá, ali, o quilômetro 304, alguma coisa assim, está vendo, uai, eu não tinha visto, eu não, uai, e essa paisagem, que bonito que é, vamos, vamos, vamos subir mais, olha que bonito, eu não sabia, conhecia, esse local aqui, olha só, agora, até eu estou surpreso, olha que bonito, bonito, né pessoal, então, é, esse material, voltando ao nosso tema, vou girar aqui assim, que a gente vai ter, a ideia disso aqui, que nós estamos falando, olha só, agora olhando para baixo, e vocês vão acompanhando, e deixa a sua opinião também, o que vocês acham disso tudo, qual o ponto de vista seus, com a relação, a tudo isso que está acontecendo, aqui vai ser uma ideia, boa, de como que acontece, esse material, como que ele vai descendo, olha, aqui ó, começa a cair em cima, em todos os casos, eu acho que a retirada, desse material, a retirada desse material aqui, aliviou bastante, o peso, vocês concordam? vão fazendo assim, vão baixando lentamente, descendo, bom, eu já consegui mostrar para vocês, por outro ângulo, essa situação aqui, na BR-381, no quilômetro, beleza amigo, os caminhoneiros, já conhecem a gente, e sabem, que nós fazemos, um trabalho de informação, que de certa maneira, contribui também, beleza, contribui também, para facilitar o trabalho deles, não é isso? Então tá, nós vamos descendo aqui agora, e vamos chegando, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar, o joinha, se você não é inscrito, se inscrevam, em nosso canal, compartilhe o vídeo, comente, e um abraço, a todos os motoristas de caminhões, todos os caminhoneiros, do Brasil, e todos vocês, que transitam, por essa BR-381, que vai em direção, lá para Teol, Flotone, Governador Valadares, nossa mãe, se eu começar a falar aqui, é muita cidade, né pessoal, que vai para aí acima, né, São Vitor, Caratinga, Enfim, eu não vou arriscar não, e mais uma vez, um abraço, a todos vocês, que assistem os nossos vídeos, e, deixa seu comentário aí, se tiver alguma coisa, que você queira saber, estando dentro do nosso, da condição de formar, nós vamos estar informando, nós vamos estar pesquisando, e é isso aí, e no mais, tudo de bom para vocês! Obrigado!